E o projeto que leva o nome da estrela mais brilhante tem a mais complexa e grandiosa infraestrutura de pesquisa do Brasil. A construção do Sirius exigiu soluções de diferentes áreas do conhecimento e muita tecnologia, tecnologia nacional. Na segunda reportagem sobre o acelerador de partículas que promete revolucionar a ciência, os nossos repórteres contam os bastidores e curiosidades dessa obra incrível. Meu nome é José Corrêa Merlos, 53 anos, sou construtor, trabalho há 10 anos na área de construção civil. Casas, o seu Zé já fez muitas. Mas nunca entrou nesse monumento da construção civil. Muito bom demais, né? Misericórdia. Só entrando aqui para poder ver o que é a tecnologia. Oi. Tudo jóia? Tudo certo? Você é? Maiara. Quanto for material aí entre aço e concreto? Você tem uma base assim? Temos. Olha, na estrutura toda do piso e das paredes da laje, nós utilizamos 20 mil metros cúbicos de concreto e 3.600 toneladas de aço em toda a estrutura do acelerador. A maior preocupação nossa era em relação à estabilidade, né? Então a gente tinha que usar meios para manter a máquina estável, porque a máquina é muito sensível. Então qualquer movimentação que tiver lá fora, é de um caminhão passando ali na frente. Aqui não pode ser sentido. É uma obra única no Brasil e eu diria, assim, que faz parte de uma categoria de poucas no mundo. Não há menor dúvida de que foi, assim, a obra mais sofisticada do ponto de vista de estabilidade e cuidados que o Brasil já fez. É um equipamento científico monstruoso, é o maracanã da ciência. O formato e o tamanho lembram mesmo o templo do futebol. E para alcançar a estabilidade que a luz precisa, esse maciço de tecnologia tem raízes sólidas. A obra começa a quase 16 metros do chão, com 1.300 colunas de ferro e concreto. Depois, mais 4 metros e meio de uma camada de pedras. Acima, mais 90 centímetros de um concreto, de alta densidade. A empresa de São Paulo, que executou a obra, teve que montar uma usina de concreto dentro do Sirius. Nós realizamos diversos estudos para determinar um concreto que fosse resistente e que também não retraísse, porque a preocupação também aqui, além da estabilidade, era em relação à proteção radiológica. Qualquer tipo de fissura poderia ser um meio da radiação sair. O anel de cimento, de meio quilômetro, foi montado em blocos com 370 metros quadrados de concreto, que não podiam ter variação de temperatura. Para obter esse concreto dentro do parâmetro de temperatura, vocês usaram o quê? Nós utilizamos gelo. Gelo. Adicionamos gelo na betoneira. Então, a cada betoneira de 8 metros cúbicos, nós utilizávamos de 70 a 100 quilos de gelo. Tudo isso para manter o concreto com uma temperatura baixa, porque a tendência é ele esquentar enquanto a gente lança. Esse gelo era colocado dentro da betoneira? Isso. Como qualquer vibração pode mudar o curso da luz, o prédio tem amortecedores por toda a parte. Na hipótese de um terremoto, esse é um dos lugares mais seguros do Brasil. Para a construção do piso e das paredes do Sirius, foram necessários 21 mil metros cúbicos de concreto. É material suficiente para as obras de 1.500 casas populares. E quem já construiu sabe que parede torta, por exemplo, é dor de cabeça. Agora, imagine você fazer uma obra circular, com mais de 500 metros, onde a margem de erro é de no máximo 1 centímetro. Diferente de uma casa, o Sirius exigiu soluções maiores e mais concretas. As paredes do túnel do acelerador, por exemplo, tem 1,20 metro de espessura, exatamente para bloquear a radiação. Lá dentro, o campo magnético é tão forte que quem usa marca passo não pode entrar. Nenhum projeto no Brasil exigiu tanta tecnologia da engenharia civil e outras áreas. E tudo isso agora fica de legado para o país. O conjunto de ímãs é preso numa estrutura de 4 toneladas e funciona com eletricidade. Produz um campo magnético que guia o caminho dos elétrons no túnel de luz. Para desenvolver essa tecnologia, o Sirius fez parceria com uma empresa de Santa Catarina, que montou uma oficina dentro do parque industrial só para fazer as peças. Nós construímos uma sala com temperatura controlada, uma sala com temperatura em 24 graus, mais ou menos 1 grau de variação, para que a gente pudesse montar e fazer as medições dimensionais dentro dessa sala. A expertise e o tipo de ambiente para montar em cima é muito característica. Tem controle de temperatura, controle de umidade. Eles construíram uma sala com equipamentos de medição tridimensional similares ao que a gente tem aqui. Então foi um ambiente muito adequado para a construção em larga escala desses ímãs. A nossa equipe passava semanas em Jaraguá do Sul, junto com o pessoal da área técnica, passando esse know-how já existente, já olhando para um olhar de indústria. Tem desenvolvimentos e desafios na área de civil, elétrica, automação, desenvolvimento de projetos mecânicos, sistemas de vácuo, eletromagnetismo, fontes de alta potência. Então ele abre uma gama de especialidades de engenharia bastante grande e cada uma tem um item que está na fronteira do conhecimento. No túnel de luz, muitos componentes não podem ser metálicos, por conta do campo magnético. E o material utilizado é uma cerâmica especial, desenvolvida por uma empresa de São Carlos. Aquela cerâmica que nós fabricamos, ela não tem espaço vazio entre os grãos, para não permitir que nenhum átomo passe de um lado para o outro. E para conseguir isso, tem um processo muito específico. Enquanto que a cerâmica da que a gente tem em casa, nessas revestimentos de panela, por exemplo, é uma cerâmica que tem características de alta temperatura, mas seguramente ela não teria características para resistir ao vácuo. Ela iria evaporar no vácuo. A quantidade de cabos desenrolados no Sirius tem quase a distância entre Campinas e Brasília. A gente chegou a dar 35 voltas com cabos de 240 milímetros em torno de toda a circunferência. Então eram cabos, rolos de cabos de toneladas, tendo que circular e descarregando cada camadinha de cabo por aí. E isso é complicado, fazendo manualmente, puxando. Então tem desenvolvimento de carrinho, o pessoal, um empurrava o rolo e o outro ia depositando o cabo, desenvolvimento de ferramentas apropriadas para isso. Com a parceria entre o Projeto Sirius, a FAPESP, que financiou projetos, e as empresas brasileiras, 85% da obra foram realizados com tecnologia nacional. O prédio ficou pronto em quatro anos e meio, com uma máquina operando, então é um desafio monstruoso. E hoje não é a solução que nenhum país do mundo usa. Então a gente até brinca que se a gente anotasse num caderninho a quantidade de pessoas que não acreditavam no projeto, e a gente ia ter um caderno de milhares de páginas, porque realmente é difícil se acreditar que esse tipo de tecnologia fosse feita aqui no país, com esse nível de conhecimento, esse nível de sofisticação. Então realmente é um sonho realizado. Um sonho com as dimensões do Sirius. O senhor ficou surpreso? Surpreso, muito surpreso. Por quê? Porque eu não imaginava uma obra tão fantástica como essa daqui, né? Em parte de estrutura, de tecnologia em tudo, né? Muito orgulhoso de ser brasileiro nesta hora, né? Ciência importante, né, José? Muito importante, né? Sem a ciência, a gente não consegue descobrir nada, né? E amanhã tem a terceira reportagem e você vai conhecer as pesquisas que já estão em andamento no Sirius usando a luz sincrotron, que é capaz de enxergar as menores partículas. Uma dessas pesquisas tenta encontrar soluções, inclusive, para a doença que abalou o mundo inteiro, que é a Covid-19.